O Estúdio Alespe desembarca em São José do Rio Preto, interior paulista, a 440 quilômetros da capital paulista. E a gente conversa agora de forma remota com o repórter Alexandre Gama. Alexandre, bom dia pra você, seja muito bem-vindo ao nosso Estúdio Alespe, que bom falar contigo. Ô Arthur, bom dia, é um prazer falar contigo também aqui de São José do Rio Preto, aí pra TV Alespe, Arthur. Muito bom recebê-lo. Quais são as novidades que você traz aí de São José do Rio Preto? Diversas ações são realizadas pelo Parlamento Municipal, certo? Sem dúvida, Arthur. Eu separei alguns temas aqui que eu considero relevantes aqui pra gente falar. Semana passada a gente teve uma grande audiência pública aqui na Câmara Municipal pra discutir um projeto do Executivo que quer alterar a regra de zoneamento e uso e ocupação do solo pra permitir a implantação do sistema 5G aqui em São José do Rio Preto. Bom, a gente ainda não conta com a internet 5G, né? A gente usa o 4G. E aí foi explicado durante essa audiência pelos técnicos. Participaram técnicos da Anatel, especialistas das... Enfim, representantes das empresas de telefonia, da EMPRO, que é a empresa de tecnologia aqui do município. Por que a diferença do 5G, né? Além de garantir uma velocidade de até 100 vezes acima do 4G, a diferença do modelo do sistema 5G são as antenas, que são menores. O pessoal explicou que chegam aí ao tamanho de uma caixa de sapato e que são instaladas em diversos pontos da cidade, em postes de iluminação, semáforos. E hoje o sistema 5G, o 4G, precisa daquelas torres enormes, né? Que irradiam o sinal. Então, para isso que precisa mudar o zoneamento da cidade, para permitir que essas antenas sejam instaladas em diferentes pontos da cidade. Esse projeto, ele já foi discutido ano passado, mas os vereadores entenderam por bem naquele momento não aprovar o projeto, justamente por conta dessa ausência de explicações, tanto das empresas quanto da prefeitura. Mas, dessa vez, foi feita essa grande audiência pública, em que diversos técnicos, enfim, explicaram tudo. Um dos temores dos vereadores é, como vai ter muita antena, falam em milhares dessas pequenas, pequenos transmissores, né? Que eles falaram, é a questão da radiação. Os vereadores têm ainda algumas dúvidas em relação à questão de radiação. Mas aí foi explicado, o pessoal da Anatel falou que não há esse tipo de preocupação com a radiação, porque é uma radiação não ionizante, diferente de uma radiação ionizante que a gente vê em aparelhos de tomografia, de raio-x, etc. Então, foi desfeita aí essa dúvida e foi se falado também da necessidade de quando for instalar grandes antenas, que são as torres, na verdade, aí sim, para cada torre dessa, no perímetro urbano, uma nova audiência vai ser realizada para debater ali com, enfim, moradores, os vizinhos. Ninguém quer ter uma torre de 50 metros ao lado da sua casa. Outra questão que foi debatida também é o recuo para essas grandes torres, né? A prefeitura está exigindo um recuo mínimo de 5 metros, né? Entre o espaçamento, assim, no terreno para ter essas grandes torres. E isso foi alvo de crítica aí das empresas de telefonia, que alegam que é difícil encontrar áreas disponíveis no perímetro urbano. Mas a prefeitura disse que não abre mão desse recuo mínimo. E agora, realizada essa audiência, o projeto está apto para ser votado aí pelos vereadores, enfim, para autorizar o sistema 5G, que vai permitir, além de uma conexão com a internet muito melhor, uma série de inovações, como foi dito também, a implantação dos carros autônomos, né? Aqueles carros que, enfim, dirigem sozinho. E só é possível tendo o sistema 5G. Falou-se muito também do avanço na medicina, que permitiria, enfim, exames por imagem e outros procedimentos remotamente. Enfim, é uma inovação e tanto 5G, viu, Arturo? Sensacional, viu, Alexandre? Eu estou pensando aqui, né? Você trouxe, então, a participação do Poder Legislativo Municipal, com as empresas também de telefonia. E aí eu te questiono, como é que tem sido a participação da população aí da cidade, né? É, a população participa, viu, Arturo? Nessa audiência especificamente, com um tema meio muito técnico, foram mais os técnicos, tinha populares também, representantes da população, mas, nesse caso, a presença maior foram de técnicos, pessoas envolvidas, enfim, engenheiros, especialistas, os representantes das empresas e também do poder público. Mas, hoje, nós teremos uma outra audiência aqui na Câmara Municipal, dessa vez convocada pela Comissão de Cidadania, Defesa da Cidadania. Essa audiência vai ser hoje à noite, a partir das seis e meia da noite, que vai receber a Secretária de Educação. Ela vai ser sabatinada sobre diversos temas que estão em discussão aqui na cidade, como a redução da jornada do tempo de aula, houve uma mudança para adequar aquela lei do um terço dos professores, então, houve uma redução de 20 minutos no tempo de aula, né? Os alunos que entravam às sete horas estão entrando às sete e vinte. Isso está tendo muita reclamação por parte de pais e também por parte dos professores. Então, a secretária vai ser sabatinada sobre esse tema, além de falta de vagas em creches aqui no município, que é um problema recorrente. A estrutura física das escolas, o sindicato denuncia que muitas escolas estão com problemas estruturais, entre outros. Essa audiência, sim, deve atrair uma participação bastante grande da população, viu, Arthur? Além dessa atividade que você nos traz, então, de hoje à noite, o que mais tem sido fomentado aí na Câmara Municipal em São José do Rio Preto? Sem dúvida. Bom, essa semana nós também vamos ter... A gente tem a Escola do Legislativo aqui, né? Que semanalmente oferece cursos, palestras, enfim, isso é aberto a toda a população também. É um projeto bastante exitoso aqui na Câmara Municipal e, nessa semana, nós vamos ter o segundo encontro, ciclo de palestras de direito público, na quinta e na sexta-feira. Essa palestra vai ser ministrada pela doutora Danatiello Luiz Moitim, que é a procuradora legislativa aqui da Câmara. Ela vai falar sobre as condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral. Recentemente, nós tivemos a publicação pelo Tribunal Superior Eleitoral das resoluções que regram as eleições desse ano. E, entre elas, tem várias condutas vedadas, não só pelos políticos, os detentores de mandato, mas como os próprios servidores públicos, que têm que atentar para uma série de vedações trazidas aí pela lei eleitoral, como questão de propaganda, em prédio público, compras, licitação, questão de convocação de servidores para, enfim, trabalhos que podem caracterizar desvio de função, além das condutas vedadas pelos próprios parlamentares no exercício do seu mandato, questão de propaganda, o uso do prédio público para fins eleitorais. Então, vamos ter essa palestra aí bastante interessante. E, na outra semana, nós vamos ter a mesma palestra, mas as condutas vedadas, aí no caso, para o Poder Executivo, né? Que tem algumas diferenças, mas, enfim, seguem as mesmas vedações da resolução. Viu, Arthur? Alexandre, vamos avançar um pouquinho, porque acho que a gente está num momento, assim, muito delicado no que se diz respeito à saúde, né? De diversos municípios. E aí, existe uma perspectiva, ou melhor, existe aí uma ideia de que 50 municípios paulistas devem receber a vacina contra a dengue. São José do Rio Preto está nessa lista aí, né? São vacinas remanescentes, que não foram usadas aqui no município de Guarulhos, na Grande São Paulo, né? Vale lembrar que nossa equipe de reportagem esteve lá no início da vacinação. Crianças entre 10 e 14 anos estão sendo vacinadas, 10, 11, e aí ampliou-se para 14 anos. E existe, então, essa ideia do governo do Estado receber essas doses remanescentes por parte também do governo federal. Como é que está essa realidade por aí, a expectativa de receber essas vacinas? Pois é, essa notícia foi divulgada na última quinta-feira, né? Eu, inclusive, procurei a Secretaria de Saúde. Eles dizem que ainda não receberam um comunicado oficial nem do Ministério da Saúde, nem do governo do Estado, que também foram, enfim, ficaram sabendo por meio da imprensa nacional e também oficial, né? Porque foi divulgado pela Agência Brasil. E a expectativa é que chegue assim que o governo disponibilizar. A Secretaria de Saúde aqui diz que inicia a vacinação dessas crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, né? Rio Preto, que historicamente enfrenta, ano após ano, problemas sérios com dengue. A gente teve ano aqui de atingir 30, 40 mil casos de dengue. Esse ano, atualmente, Rio Preto, isso no segundo e último boletim, tem 2.106 casos confirmados de dengue e outros 3.720 em investigação. Mas esse boletim municipal, mas o boletim do governo do Estado, que é atualizado mais constantemente, já coloca Rio Preto com mais de 3 mil casos de dengue. A expectativa é que hoje, no fim da tarde, a Prefeitura divulgue o boletim, um boletim atualizado aí com esses dados. Lembrando que esses números já caracterizam epidemia aqui em São José do Rio Preto. Viu, Arthur? E como é que a população tem se virado em relação a isso, né? A gente fica pensando assim, né, Gama? A gente tem falado tanto isso com os nossos colegas jornalistas, repórteres espalhados aí pelos municípios paulistas, são nossos parceiros aqui na TV Alespe, na Rede Alespe. Então, é interessante a gente observar, né? Como é que cada município tem se virado em relação a esse assunto, que é de extrema importância, né? E preocupação. Sim, principalmente agora, a gente tem registrado muita chuva aqui em São José do Rio Preto e muito calor, o que contribui a tudo que o mosquito quer, né? Água e calor. A Prefeitura, por sua vez, recentemente até foi aprovada aqui pela Câmara um projeto que cria o movimento Rio Preto contra a dengue. O que é esse projeto? Ele visa colocar à disposição da população os agentes de saúde para trabalhar aos sábados, porque a gente tem aqui cerca de 400 agentes de saúde, mas que fazem o trabalho de visita, enfim, visitas, residências, para orientar, verificar se a pessoa não esqueceu ali aquele pratinho com água na planta, se não tem garrafa, pneu em quintal. Mas, como eles trabalham só de dia de semana, tem muita dificuldade, às vezes a casa está vazia, a pessoa saiu para trabalhar. Então, a Prefeitura quer colocar esses agentes num mutirão aos sábados para, enfim, para ver se atinge um maior número de pessoas. Paralelamente a isso, as escolas municipais também têm feito um trabalho com os estudantes, as crianças, para conscientizar, informar dos riscos que a dengue traz, porque muita gente acha que a dengue é inofensiva, mas dengue pode matar. A gente tem casos de morte aqui, não em Rio Preto, cidades da região, nós já registramos casos de morte. A dengue também tem as suas variantes mais graves, etc., que as pessoas passam por dificuldades. Então, as escolas têm feito esse trabalho com as crianças para que elas sejam multiplicadoras em suas residências. Então, são, enfim, dicas de como evitar a criação do mosquito, a proliferação do mosquito e envolve as crianças das escolas municipais. E essa movimentação faz parte do programa Saúde na Escola, que é um trabalho em conjunto entre as Secretarias de Educação e Saúde nas escolas de educação infantil e fundamental, focada aí na prevenção e combate ao mosquito transmissor. Então, as crianças recebem palestras, fazem placas, trabalhos multidisciplinares ali, para tentar levar para os pais também em casa essas orientações. E, olha, sabe que aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na semana passada, inclusive, houve uma audiência pública aqui na Lespe e os parlamentares debateram juntamente com a sociedade civil, especialistas na área, a questão da prevenção da dengue aqui em nosso estado. Então, é claro que vale a gente lembrar, não é? Que nós estamos numa guerra, e aí eu posso falar exatamente isso, contra esse mosquito, né? A gente precisa estar muito, e a população precisa estar unida, né? Não somente aqui na capital, na Grande São Paulo, mas nos municípios espalhados aí nos 645 municípios paulistas. Agora, é importante a gente lembrar também, Gama, que o poder público tem feito a sua parte, a parte dele, claro, mas é importante lembrar também, a gente sempre fala que o cidadão precisa fazer a parte dele também, né? Sem dúvida, até porque tem um dado bastante interessante, Arthur, que de cada, de três, de cada quatro criadores do mosquito da dengue, o Aedes aegypti, de cada quatro, três estão dentro das residências, que são os pequenos, os pequenos acumuladores de água ali, uma tampinha de garrafa PET, o pneu, aquela calha que está entupida. Então, é importante as pessoas fazerem a sua parte, porque o poder público, sozinho, não dá conta dessa demanda. E como você disse, é uma guerra, porque o mosquito se reproduz muito rapidamente, em pequeninimas, mínimas quantidades de água ali, às vezes uma sacolinha de plástico que choveu, choveu e fica ali aquela água, aquela aguinha ali na sacolinha, é suficiente para o mosquito pôr o ovo ali. E com o calor que faz aqui no interior de São Paulo, especialmente aqui em Rio Preto, a reprodução é muito rápida e são muitos mosquitos. Então, a população tem que fazer a sua parte, não deixar nada que acumule água para que sirva de criador para esse mosquito, né, Arthur? Olha, eu quero aproveitar a sua participação aqui no Estúdio Alespo, no início desta semana segundona, depois de um feriado aí intenso de Páscoa, para lembrar que muita gente viajou. E falando em viagem, houve, na semana passada, o governo do estado de São Paulo, por meio então do governador do estado, Tarcísio de Freitas, sancionou 12 projetos de autoria aqui dos parlamentares e entre esses projetos tem um que é específico de vocês, é em Rio Preto. Eu queria que você, inclusive, fomentasse conosco aqui no Estúdio Alespo essa questão, né? Então, para você, cidadão aí de outras regiões do estado, o governador do estado de São Paulo, então, classificou o município de São José do Rio Preto como de interesse turístico emite agora, né? Que realidade bacana! É, e isso é legal, Arthur, sabe por que Rio Preto? Ele tem um turismo muito forte, mas é um turismo de negócios. A gente tem, claro, os grandes eventos de lazer, que a gente tem um carnaval aqui, que atrás vem gente de um grande festival de carnaval, vem gente do país inteiro, a gente tem as festas de rodeio e tudo mais, mas Rio Preto tem um turismo de negócio muito grande, porque nós temos uma área de medicina aqui, um setor de medicina muito forte. Então, a gente tem muito congresso, eventos voltados para esse tipo de turismo. E ao classificar Rio Preto como município de interesse turístico, a cidade recebe um recurso extra do governo do estado, justamente para investir nesse setor. Então, fortalecer a questão de identificação visual, o atendimento ao turista, enfim, deixar a cidade preparada para receber esses grandes eventos. Nós temos também uma exposição agropecuária muito forte, que o ano passado completou 60 anos, então, que atrai grandes negócios da área da pecuária para Rio Preto. E lembrando que nós estamos aqui do lado de Olímpia, que é a Orlando brasileira, e o aeroporto aqui, então, enfim, recebe muita gente que se desloca para a Olímpia, para os parques aquáticos, enfim, e para tudo mais. Então, temos aí essa boa notícia, essa lei sancionada, aprovada pela Assembleia, e sancionada pelo governador Terciso de Freitas. Alexandre, infelizmente, a gente vai precisar encerrar nosso bate-papo aqui, mas eu quero muito agradecer a sua participação aqui no Estúdio Alesp, nesta segunda-feira, sempre muito bem pontuando as notícias de São José do Rio Preto, no interior paulista, a 440 quilômetros aqui da capital. E a gente te agradece demais, viu, com informações apuradas aí, com domínio na notícia aí do seu município. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço vocês, Arthur. Rapidinho, se der só para eu dar uma informação aqui, que eu acho que interessa a muita gente, que Rio Preto, nós falamos na participação anterior de vários concursos que estavam em andamento aqui, e na quinta-feira, a Prefeitura divulgou que contratou a VUNESP para realizar o concurso de 100 vagas para a Guarda Municipal. Esse concurso ainda vai ser aberto, a gente volta com mais informações, mas para quem está aí, pessoal estudando para concurso, já se quiser se preparar, 100 vagas para a Guarda Municipal aqui em São José do Rio Preto. Arthur, eu agradeço mais uma vez o pessoal da TV Alespe e deixo um abraço a todos. Abração para você, muito obrigado, a gente te espera então com mais informações aí deste... Vamos ruminar um pouquinho mais então sobre essa notícia que você nos trouxe agora. O Gama... Legal. Excelente semana para você, um abraço para você, para toda a tua equipe aí. Abração, excelente trabalho para você, ótima semana. Igualmente a todos, um abraço. E aí E aí E aí Obrigado.